O mundo está esquecido, perdido na destruição Já não há indivíduos com amor no coração Os jovens vivem o presente, querendo a diversão E a geração de antigamente vienes com desilusão e com razão Pois não, vamos para a frente, nada vamos alcançar Sem mostrar o nosso talento, não chegares a tentar Então nunca vais saber o que a força de vontade é capaz de fazer por ti Então viva a vida com prazer e apenas tenta ter um bom modo de viver Porque acredita que ninguém te vem ajudar quando tiver a desabar Tu tens de acordar e tens de acreditar em ti se ninguém acredita E tens de arranjar um modo de viver a vida Esquecer cagar na droga porque isso não é saída Guerrar a tua oportunidade, é digno ficar perdida Mano toma atenção o tempo não volta atrás Mano toma atenção o tempo canta volta atrás Mas pois a tua vida és tu quem es faz Se corjas de boquita é para o que está a fazer Mano toma atenção o tempo não volta atrás Mano toma atenção o tempo canta volta atrás Pois pois a tua vida és tu quem es faz Se corjas de boquita é para o que está a fazer Paraíso perdido, fardas correm sem sentido Abatem o inimigo, o pobre que sofre com serviço Não sei é que somos rappers, eles é que nos dão improviso Mas um limpo riso a quem chega ao meu piso Para me castigar, criticar e julgar Porque eu não preciso cativar A vossa confiança não querem acreditar Não querem, sigam para a frente Caga para a gente, quem tira ou é crente Eu fico contente quando quem me desejou o acidente Morre acidentalmente E é nesse momento que eu penso que Deus tem algum interesse em mim Porque hoje em dia ninguém safa se eu não mover o espelinho O meio justifica o fim, o fim justifica o meio Sem receio, niggas no barro, no speed, no carro Bafo do chaco, vais apagar a paranoia Mas niggas dormem acordados devido à insónia Mano toma atenção, o tempo não volta atrás Mano toma atenção, o tempo cada volta atrás As coisas da tua vida és tu quem és paz Se coisas da tua vida é para o que está a fazer Mano toma atenção, o tempo não volta atrás Mano toma atenção, o tempo cada volta atrás As coisas da tua vida és tu quem és paz Se coisas da tua vida é para o que está a fazer A CIDADE NO BRASIL